Fala galera, eu sou o Jonas Key e sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje vamos falar de um assunto que está gerando uma repercussão muito grande na internet. Desde o dia 25 de abril de 2024 o mundo da música anda um pouco agitada, ou melhor o mundo do metal. E essa agitação tem nome, Eloy Casagrande. Desde sua entrada na banda Slipknot, fãs da banda e deste grande baterista estão muito admirados com tamanha precisão de Eloy executando as músicas. E de fato com suas técnicas e pressão ao tocar o instrumento tem trazido muita potência para a banda. Um dos boatos que está gerando muita discussão é se Eloy está ou não está utilizando o metrônomo nas músicas ultra rápidas com detalhes tão precisos. Alguns bateiros também já deixaram sua opinião sobre este fato. Só acho que Eloy realmente é aquele filho da p*** que não precisa de um clique. Ele é o melhor baterista de metal do mundo. Se fosse qualquer outra pessoa além de Eloy, eu não só ficaria desapontado, mas também pensaria. Por que você não está escolhendo o melhor baterista de metal do mundo? Como é possível? Você tem certeza de que ele não está? Sim, cara! É apenas o Eloy. É como se você procurar metrônomo no dicionário. Você encontrará uma foto de Eloy lá. Para aqueles que não sabem, metrônomo é um equipamento que auxilia o músico a não perder o andamento da música, ajudando a manter um ritmo permanente impedindo o músico de acelerar ou desacelerar. Resumindo, o metrônomo é o leal companheiro de um músico, não só para o uso em shows, mas também para os estudos musicais. Mas neste caso, você acha que o baterista Eloy Casagrande está utilizando o metrônomo no show com os mascarados? Deixe nos comentários. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe também com aquele seu amigo batera. Tenho certeza que ele vai gostar. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Até mais!